Vem o lance, vem pro lançamento, buscando ali na frente o Opina, lance legal de Opina na frente! Gol do Palmeiras! Opina marca o primeiro aos 12 minutos de partida desse primeiro tempo. Lançamento do Daniel Carvalho. Opina por trás do Torres, apareceu na cara do Delgado, com tranquilidade, com calma, mostrando que ainda é um grande artilheiro. Botou de lado e colocou na rede. Opina marcou o primeiro dele na Copa Bristol Sobrecana. Que lançamento do Daniel Carvalho. Opina, Palmeiras, 1 milionários, 0. E aí, Mário Sérgio? E aí é que esse menino Daniel Carvalho se... Tem um rabinho de cavalo ali com um negocinho, uma coisa interessante, colorida. Olha o Daniel Carvalho, passou pro Thiago Real, aqui é de... Gol! O do Palmeiras! Tiago Real marca o segundo aos 9 de jogo no segundo tempo. O Daniel Carvalho estava no lance, mas quem apareceu na entrada da área foi o Tiago Real. Jogada de Luan. Passou do Daniel Carvalho, não passou de Tiago Real. Pé direito pra colocar na rede. Na sua estreia na Copa Sul-Americana, Tiago Real marca o seu primeiro gol na competição. Agora ficou com o Perlaza, que tentou o Cosme no fundo. Chegou pra cima dele, o Maurício foi driblado, o Cosme por dentro. É a rede! Gol! Gol do Milionários! Gol contra de Arthur aos 39 de jogo no segundo tempo no Pacaembu. Fez a jogada o Cosme, brigou o Maurício, tentou por dentro. Arthur desviou e fez gol contra. Você reveu o lance no Fox Sports. O Milionários desconta, um gol para de casa, que tem peso dobrado. Num eventual desempate por saldo. O gol contra de Arthur por outro ângulo. Palmeiras 2, Milionários 1. No próximo domingo, o confronto internacional do Campeonato Italiano saiu mal. O time colombiano, o Luan é a rede! Gol do Palmeiras! Luan marca o terceiro aos 43 de jogo no segundo tempo, num vacilo defensivo do Milionários da Colômbia. Saiu todo errado ali o Martínez, tomou uma pressão do Valdívia. Aí o Franco resolveu recuar para o goleiro. Deu um passe, uma assistência para o Luan, que tirou o Delgado e empurrou para o gol vazio para marcar o terceiro do Palmeiras, o Pacaembu. Luan faz o primeiro dele na Copa Bristol Sul-Americana.